Antes de começar o vídeo, vamos começar com o nosso ritual padrão aqui no canal Soanadbr do Ex.Zero. Compartilhe com seus amigos que curtem o meu conteúdo, Digiossauro, Redublagens, Lives e séries. Compartilhe para dar força. E clique no gostei para o YouTube entender que vocês estão gostando do meu conteúdo e divulgar para mais gente. E comente o que você achou do vídeo de hoje e se inscreva-se se você é novo aqui no canal e está caindo de paraquedas. Seja bem-vindo a todos. Lembrando que amanhã, quarta-feira, uma da tarde, vai ter live aqui no canal de bate-papo para os inscritos. Se espera lá, hein? Já deixe na sua agendinha e um bom vídeo. Obrigado! Fala, pessoal! Seja bem-vindo mais uma vez no canal do Soanadbr 2.0. E hoje a gente continua com a nossa série do Lego Jurassic World, no segundo filme do Jurassic Park, né? O mundo perdido. Antes de começar o vídeo, eu vou prosseguindo aqui, né? Dá para adiantar. Desculpa, eu sou o Lego de fundo, né? Mesmo assim, vocês já estão acostumados, já que é antigo aqui no canal. Para você que é novo, que caiu de paraquedas agora, se inscreva aí no canal. Seja bem-vindo. E vamos compartilhar essa aventura doida, da Deep Web aqui do Lego. É isso aí, pessoal. Dê um like, comente. E bora para o vídeo, meus amigos. Vamos continuar a nossa série do Jurassic World, o Lego, né? Esse jogo aqui, pessoal, está disponível para várias plataformas. PS3, Xbox 360, Xbox One, PS4 e PC. Vamos prosseguir a nossa série. E é divertido. Ainda bem que você se diverte, né? Por ser o seu DNA. Imagina se você não fosse. Personagem clássica, né, pessoal? O seu DNA. Nick! 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 Nick Van Rooen! Quantos nicks você acha que tem nessa ilha? Que é nosso Murder Deus...! Que é nosso maintenho! Que é nosso planeta! 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 Muitos anos, mas, não está disponível para vocês! Há, пять! Pessoal, já está disponível! Um barulho aí de porta abrindo Foi mal, cara É a minha vizinha, velho Eu tô conseguindo gravar Tá porque o silêncio Um pouquinho, né Infelizmente tem alguns barulhos, mas Como eu falei, de prática, né Os barulhos Os apitôs ali atrás, ó Tá lutando pela mochila da Sarah Pela mochila dela, né Aqui ainda fica o primeiro minikit, pessoal Eu vou fazer 100% na live Mas os minikit, já que tá fácil de pegar Eu já vou pegando já pra adiantar, entendeu Olha, tem esse minikit aqui, ó É que, tipo, esse minikit aqui, pessoal No jogo, ele monta o esqueleto, entendeu De cada espécie do dinos que tem aqui Aí, se não me engano, acho que todos os bichos Que tem aqui no jogo Tem a versão esquelética dele, tá ligado É legal, mano, esse jogo aqui Já pensou? A Lego Fizesse Um Lego assim do Capricitation Seria legal, né Um jogo do Lego assim Do Capricitation Seria épico Seria divertido jogar E o Lego é Como eu já falei nos primeiros vídeos É uma paródia dos filmes, entendeu Ele faz paródias Mergulha danada O Lego é bem divertido, pessoal É muito divertido É só Como eu falei Você tem que comprar o do filme que você curte, entendeu Ou Ou dos de série Eu não sei se tem algum Lego aí de série Esse aqui tem Lego do Daniel Jones Do Harry Potter Star Wars Jurassic Park Os Vingadores, né Aí se não me engano Também tem Dos incríveis Também Dois Vai quem curte, velho É um prato cheio Pronto Liberamos aí pro Ian Malcom Perseguir com a gente Garagem Olha os copos signatos aqui Os pompinhos Tem um cara aí que falou Que isso aqui é Mini Raptor Cara, isso é o copos signatos, cara Não tem nada a ver com Mini Raptor, não Meu Deus do céu Esse cara parece Ixi, ave maria Vamos ver se nós acertamos Aê, acertamos de novo, hein, gente Acaso você errar, pessoal Se não me engano Você tem que fazer Três vezes Ou duas vezes Esse negócio Da alavanca, entendeu Mas se você se acertar Naquele Naquele pontinho branquinho Que tá na Naquela listinha azul Aí já vai direto, hein, tá ligado Aí já vai Numa tacada só Muito Muito épico Agora vamos Pra 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 Kelly, né Que é uma referência Aos personagens do Do livro, né Essa Kelly aqui Achei engraçado Quando não li o livro, né Aí eu perguntei, né Assim Que é Quem é a mãe da Da Kelly, né Que eu não tinha lido No livro na época, né Aí teve um zero E ela falou assim Ah, a gente tem que Prestar atenção nele No filme Mas no filme Não tá ficando Nesse assunto, pô Aí depois que eu entendi Que o Ian Malcolm No livro A Kelly não é filha dele No livro Mas no filme é Tá ligado Mas no filme É a filha assim Não sei se é adotada Ou é de sangue Aí é, pessoal Errei também Olha, foi uma Duas Olha, três vezes Se você errar aquele negócio lá Tem que ir três vezes, cara Ah, pitou só de olho Safa Deu pra pular em mim Aí, pessoal Recomendo aí, cara Vocês leem o livro, cara Muito bacana Eu gosto de falar Que o livro é uma coisa E o filme é outra Porque é o único assim O filme que foi bem fiel Ao Jessica Park, né Assim Claro que tem certas cenas Que não entraram, né No filme Foi o O Jurassic Park 1 Tava basicamente Vamos supor, vai Uns 70% igual Porque tem muita coisa lá Que eles não colocaram No filme, né Por causa de questão De dinheiro, né, mano Porque naquela época O dinheiro é complicado, mano Hoje, qualquer filme faz Esses negócios de efeito especial Mas naquela época, cara Era pouco o filme Que conseguia fazer Aqueles efeitos Do Jurassic Park, tá ligado Hoje, qualquer um faz Vamos aí Pegar Acho que é gasolina Se não me engano Isso aqui Gasolina Aí, pessoal Se vocês estão curtindo aí O vídeo Deixe seu gostei, cara Compartilhe Vamos chamar mais gente aí, cara Pra Pra conhecer meu trabalhinho Aqui no YouTube, cara Entendeu? Vamos compartilhar Eu estou muito feliz Com o andamento No meu canal Mas eu quero ser Eu quero ganhar mais gordura Tá ligado? O episódio 10, rapaz O ataque dos velociraptores Pra dentro Vai Ah, tem um negócio aqui No escuro Você entra aqui, pessoal Se não me engano Você vai colocar o Umba Não, é um minikit Ó, mais um minikit Tem dois minikit fácil Tem um lá Bem no início Da fase E um aqui, ó Aí tem as plaquinhas Que você tem que fazer É... Três, né? Tem essa aqui Um no início E tem outra aqui Eu vejo com o Didinho aqui, ó Vejo que eu não tinha visto aqui, ó Aí você vai coletar outro minikit, ó Vai ser o terceiro minikit Aí, ó Pronto, ó Três minikit fáceis Aí pra vocês aí Depois eu vou fazer a live Eu... Fazendo 100% Certas fases Eu não vou pegar de propósito, tá ligado? Só pra fazer 100% Em lives Show Porto de controle Vamos nessa, né? A chave tá aqui Apitou doido pra morder, cara Vamos tirar uma foto Ó, o esqueletinho Aparece na selfie ainda Aí vai lá A Sarah Mete o cacete No esqueleto Isso aí, Kelly Isso aí Vamos nessa, pessoal Vamos seguir nessa série Do lego Jurassic World O lego que foi lançado em 2015 Por isso que não tenho Falinguíno Entendeu, pessoal Eles lançaram por causa do hype, né Do Jurassic Park Que tá voltando nos cinemas No ano, né De 2015 Aí eles lançaram o lego, né Aí depois que eles lançaram o... Nossa Jurassic World Evolution Por causa do hype do reino ameaçado Entendeu? Pra vender, né, pessoal O Stonks Vamos prosseguir Vai embora, danada Vai embora Velocir rápido da Deep Web Cinco Aí, ó Tem uma parte que precisa do Ian Malcolm Eu não sei se é essa Deixa eu ver Calma aí Eu não sei se é essa Aqui tem duas partes Tem duas partes Que tem escuridão, tá ligado? Não dá pra pegar aqui Porque o... O Ian Malcolm Nessa parte aqui Ele fica ali segurando na porta, né Pra usar o Velociraptor E não entrar Só que... No modo livre Que depois que você vai liberar Quando terminar a fase Aí você vai poder escolher ele Entendeu? Aí você vai conseguir entrar Nesses lugares Escuros Aí você vai conseguir entrar Pra pegar Munikit Não é só o Ian Malcolm Que entra ali dentro, né Mas é só um exemplo Só Isso aí, pessoal Estão bem próximos de zerar O... O mundo perdido Depois a gente vai pro Jurassic Park 3 Depois o... O Old O mundo dos dinossauros Isso aí, hein, pessoal? Pra quem curte o Lego? Ih, caiu tudo Meu Deus Quando cai tudo É pra lascar, hein, mano A única coisa que eu tenho de crítica Nesse jogo aqui, cara É dublagem assim Que eu falei lá no primeiro vídeo Que é ok, tá ligado? É aceitável Mas não é das melhores A dublagem E aí a inteligência especial, mano O Lego peca nisso Em todos os jogos do Lego Os bonecos assim Que é os NPC Que é o personagem não jogável É... Eu sou meio que burro, sei lá, mano Se você cai Aí cai junto, tá ligado? Eu devo ficar no lugar não Isso cai junto Vem cá, Sarah Pra tirar foto Tira foto E espanta o Raptor, cara É só em jogo, meu Agora foi aquele que quis aparecer na foto Ah, tá Ah, é um boneco Aqui em cima Aqui em cima Aí, caia de cima Ah, é um boneco Ah, é um boneco Ah, é um boneco A escola cortou você do time? 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 A escola cortou você do time de dar você do time? Onde estão os outros acaligentes? Onde estão os outros acaligentes? Onde estão os outros acaligentes? E assim pessoal terminamos mais um episódio da nossa saída do LEGO. Muito incrível, muito divertido. Vocês viram lá o Rex? Vou vomitando os caras que ele devorou. Ali é para ser o Bucky. Mas ele virou a Rex porque não fizeram as skins para esses avançados. Ou foi na correria que fizeram só para avançar por causa do filme. Ok pessoal, aqui nós terminamos. Vamos lá, vamos para onde está o ponto para encerrar o vídeo. Liberamos a motoca, a motocaçadora. Não pegamos nenhum âmbar. É por aí vai continuar a história. Bom pessoal, nós vamos continuar nesse ponto aqui no próximo episódio. Já estamos bem perto de finalizar o LEGO. Acho que eu acredito que o próximo episódio seja o último do Jurassic World. Não, Jurassic Park, o mundo perdido. Quer dizer, desculpa, é um erro. E a gente vai começar o Jurassic Park 3, o tão polêmico filme, né? Mas é aí pessoal, obrigado a vocês aí que assistiram até aqui. Dê like, por gentileza. Compartilhe, por favor. E comente o que você achou aí, cara. Assim o YouTube engaja mais o vídeo. E compartilha, e chama mais gente, né? Também. Mas assim, para chamar mais gente ainda mais ainda, para fortalecer, os inscritos do canal fortalecer e compartilhar, né pessoal? Aí, aí eu vejo moral, hein? Um grande abraço pessoal, fique bem. Obrigado aí mais uma vez. Até a próxima live ou vídeo. Um beijo do Triceratops pra vocês. Fui!